Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra diante, India da Buena! E quando o rodeio entra à noite, é a hora da adrenalina, é a hora do gaúcho ser amigo do cavalo, porque é a hora que vale dinheiro, é a hora que a disputa pega preço. É a hora que se sabe se o laço é realmente do couro do bicho morto, porque ele anda vivo. Confira aí com vocês os laçadores que estão na final do rodeio. Autorizando, agora vai chegando, vai botando. É no laço e no braço, olha, é boa. É formada por ali, vai chegando o Sissi e Patrícia, meu Pedro. Alô, Sissi, alô, Patrícia, alô, Pedro. Vamos lá, vai viajando, o braço agora vai trabalhando. É mais uma leção sensacional. Vamos lá, cadê o Sissi? É branca de quem? Felipe Pereira, fala aí para o pessoal que está em casa nos assistindo nesse nosso web canal, se é verdade que o laço é feito do couro do gado e às vezes ele anda vivo, mesmo sendo um couro de um bicho morto. O laço é feito realmente do couro do gado, mas reza a lenda que na final diz que o couro anda vivo, né? E aí o coração bate mais forte. E como é que é na finaleira, assim, a gente já está à noite aqui, como todos podem ver. Então a disputa no mata-mata aqui, é a hora que a disputa pega preço. Como é que é para o laçador isso aí? Conta para o pessoal aí. Ah, na hora o cara não pode tremer na base, como se diz, né? Tem que firmar o garrão e meter firme. Rodrigo Pitana e Elias Ferreira, dois caras veterano, no laço cumprido, já ganharam vários prêmios, um de Camacão, o outro de Tapes. Como é que é para vocês chegarem na final do rodeio, assim? Como é que é a adrenalina? Conta para nós aí a finaleira, o mata-mata, como é que é essa disputa aí? É, eu estou parado há tempo, né? Agora estou começando de novo, estou acostumado com o rodeio, mas toda vez que o cara vai para uma disputa, toda vez é diferente, né? Pode ser de mecânica, pode ser de coelho, pode ser... Toda vez, é uma vez diferente. E agora, com essa agulizada, com a agulizada, com a agulizada aí, eu estou aqui no meio do agulizada, para mim, uma honra, uma privilidade, né? É de estar no meio da agulizada, né? Porque já somos mais velhos, né? Então temos aí no meio da agulizada. E o Rodrigo também, já é do rádio antigo, também. Temos aqui no meio da agulizada, que não é muito fácil, né? Sim, e o Elias, gente, é um cara que tem nome aqui na nossa cidade, tanto na doma, quanto no laço, e também na arte da gineteada, né, Elias? Quanto tempo faz que tu parou com a gineteada? Eu parei faz uns 12 anos, vou voltar de novo. 12 anos, e que idade está hoje? 45. 45, aí, ó. O cara vai voltar com 45, isso aí serve de exemplo com essa agulizada que está começando aí, ó. O Elias também, que já ganhou vários prêmios na gineteada, né, Elias? Eu ganhei vacaninha, eu ganhei paco, vacaninha, já ganhei várias, por aí tudo, né? Eu parei faz 12 anos que eu não mudo mais, eu vou voltar de novo. É isso aí. Não dá pra parar aí, irmão. Não dá pra parar aí. É isso aí, o Rodrigo Pitana, tu que vem lá de Camacô, obrigado, Elias. Muito obrigado. Tu que vem lá de Camacô pra prestigiar esse evento aqui em Tapes, como é que é a finaleira do rodeio pra ti? Tu que é um cara que chegou agora no mata-mata, está aí, disputou, repartiu também, né? Como é que é isso aí? Conta pro pessoal que está nos assistindo lá. Não, o rodeio afinal é sempre... É sempre uma adrenalina, né? É adrenalina, quem não sente friozinho da barriga não ganha rodeio, né? É isso aí. E o pessoal, o próprio competidor que está ali pra concorrer, são todos amigos, mas naquela hora da disputa, o laçador geralmente já laça meio concentrado de cabeça baixa. Ah, quer ganhar, né? Ninguém quer perder, ninguém quer entregar a rapazinha. É isso aí, então. Está aí o nosso amigo Rodrigo Pitana, que veio lá de Camacô pra nos prestigiar e deixar esse alô aí pro pessoal que está nos assistindo no Agua TV. Um forte abraço! Ali, esse rapazinho aí pode falar. Vamos embora, vai chegando, o Brasil, o que que deu? A do Pedro é boa! A do Pedro é boa e vai chegando a B do Felipe Pereira dele. Vamos embora, vai trabalhando comigo o Lucas e também o Rodrigo. Alô, Lucas, alô, Rodrigo. Vai chegando o Lucas, o Rodrigo, vai chegando o Fabrício e também o Rodrigo Pitana. Vamos embora, vai chegando, vai trabalhando. Vamos embora, vai chegando, vai trabalhando. Agora o Charles Lima vai entregar o troféu pro seu Cicil Guim. Esse homem que está com 73 anos, vem laçando em rodeio e agora vai dar uma palha pra nós falar um pouco sobre essa trajetória. Seu Cicil. O que posso dizer de laçar é saudável, é uma coisa que é a tradição do nosso Rio Grande. E eu comecei a laçar a partir dos 50 anos. Portanto, hoje, lá em casa, tem mais de 150 troféus ganhando o longo do cavalo, na rédea e no laço, como você viu. Aqui eu ganhei o troféu da tropa A. Olha aí, ó. Eu com o nome do meu amigo Figuá, chegamos ao fim entre os dois e levei esse troféu pra casa. Muitos obrigados pela oportunidade de poder me manifestar sobre aquilo que eu gosto. Eu gosto, meu filho, eu gosto, meu neto gosta. Uma tradição, é uma honra pra ele. Fui patrão do CDG Capacuã por cinco anos, porque a honra da jornalismo é onde a família se encontra, com todos, do revô ao neto. Muito obrigado. Bom trabalho. Seu Cicil, como é que o senhor fala assim, ó, o que o senhor diria hoje pra pessoas mais novas, o senhor que tá com 73 anos aqui, como a gente pode ver, ó, no longo do cavalo, ganhando rodeio. Qual é o legado que o senhor passaria pra essa gurizada mais nova hoje, com o senhor de 73 anos aí lá sendo? Querendo ou não, ainda é o melhor caminho do tradicionalismo. Enquanto eu estou envolvido com o cavalo, as crianças, os meus netos eu levo pra gente lá, pra gente pra gente ver nada artística. Porque ainda é o melhor lugar, querendo ou não. Infelizmente a população hoje aqui tá doente, com os maus costumes, sai na rua, tá consercado de coisas que é contra os maus ruins. Portanto, hoje no CDG Capacuã tem mais de 100 componentes de invernada artística, porque a família chegou à conclusão de que nada é melhor que o tradicionalismo pra conservar a família. E a família é a estrutura do nosso país, enfim, de todos nós. É isso aí, muito obrigado, seu Cici, tudo de bom, muita saúde pro senhor aí, que continue sempre nessa lida, nessa função, nesse esporte maravilhoso que é a nossa facção. Eu quero continuar participando isso aí até de través, agora em 73 anos. Isso aí mesmo, tá certo, obrigado, seu Cici. Valeu. Forte abraço. Tá, tudo de bom. Obrigado. Bom trabalho pra ti. Toca pra diante, India da Buena.